O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. Traz o zaiote de pina da linda morena de Tupinambá, deixa a oferenda na porta da tenda do seu orixá. Noite, lua de prata, ela vem da mata ao romper o dia para ser meu guia. Onde quer que eu vá e me dá um amor para me beijar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Jurema, companheira, uma justiceira nesta louvação. Quero ver o orizote ligar a ponte para a salvação. Minha vida é pesada, sobrecarregada de tanta loucura. Só tenho amargura com os desencanos e perdi tantos anos na desilusão. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. Traz o saiote de pina da linda morena de Tupinambá. Deixa a oferenda na porta da tenda do seu orixá. Noite, lua de prata, ela vem da mata ao romper o dia para ser meu guia. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema, sua folha caiu serena, o Jurema, dentro do gongar. O Juremei, o Jurema...